Música Segundo vídeo da série do Rango do Rafa de comida mexicana E eu já estou começando a ficar sujo Mas o segundo vídeo vai falar sobre o pico de galo e o sour cream Vamos começar com o pico de galo Pico de galo é basicamente um vinagrete mesmo Vai tomate, vai cebola Só que aí, em vez de vinagre, ele vai limão E ele vai dar uma temperada com um pouco mais de pimenta Vai ficar um pouquinho mais forte, um pouquinho mais legal Beleza? Pra tábua Aquela meia cebola que sobrou do outro vídeo Eu vou terminar de cortar ela porque eu vou usar ela inteira Música Eu quero cortar a cebola bem pequena Pra quando a gente jogar o limão junto Pra quando a gente jogar o limão junto O limão começar a cozinhar a cebola com o ácido dele Então aí a cebola não vai ficar tão forte Quanto se ela estivesse crua mesmo Eu vou usar uns quatro tomates aqui Pequenininhos Esse tomate eles chamam de perinha Mas não parece uma pera Esses quatro tomates a gente vai cortar eles bem pequenos Eu vou fatiar eles primeiro Beleza E agora Eu vou fatiar sem muita precisão eles Vamos lá Limão O limão que eu usei pro guacamole Ele ainda tem um pouquinho Que era um limão bem grande Eu vou usar o finalzinho dele Primeiro na cebola Eu quero que a cebola já pegue toda assim Já comece a cozinhar no limão E eu vou usar mais um limão Mais meio limão na verdade Cortou ele Meio limão pra dentro Agora Vamos entrar com o tomate Eu vou pegar o meio dentinho de alho Pica ele bem O menor que eu conseguir Se quiser Se você acha que ele não está pequenininho o suficiente Você pega uma pitadinha de sal Coloca aqui Que o sal funciona igual uma areia E aí você pode fazer isso Com a sua faca Que ele vai virando uma pasta sozinho Olha só como é que ele já muda Vai ficar até transparente Então assim fica muito mais fácil dele encarar E a mesma coisa O sal já começa a trabalhar nele Agora Turbinando ele Eu vou usar Esse daqui chama Pimenta chipotle É o jalapeno Defumado Desidratado E moído Então é uma pimenta que não é tão fraca Ó Eu vou usar uma pitadinha de nada aqui Que ela já vai fazer um estrago Bem bacana E ela vai dar aquele sabor defumado Dentro do nosso pico de galo Que é um sabor que a gente também quer aflorar Já que a gente vai mexer com carne Vai mexer com aquela tortilha Que vai ficar também na grelha Pra ficar macia e tal Então vai ficar bem bacana Um pouquinho de sal pra todo mundo E aí ó Pra mais sabor Cebolinha E o coentro Que vai ter em quase todas as receitas mexicanas Vou colocar só A parte verde clara Aí ó Tudo cortado Tudo bacana Com esses caras por dentro E por último Um pouquinho de coentro Quem quer cortar assim Esse é o jeito mais seguro que a gente tem de cortar O que que eu faço Eu vou bater a minha faca Com a mão apoiada aqui ó Longe da lâmina ó Eu vou bater a minha faca Com a mão longe da lâmina E aí eu vou girando Ela Nesse ângulo Em volta da comida Em volta da comida Em volta do que eu quero picar Então quem quer picar assim Bem fininho E seguro Sem correr o risco de se machucar Esse é o melhor jeito Transferir pra cá Pra misturar Agora vou voltar pra cá Pra ficar mais apresentável Tá na mão Pico de galo A nossa segunda receita Vamos pro nosso sour cream então A versão que eu vou fazer Vou pegar aqui na minha geladeira Cream cheese E iogurte Eu vou tentar deixar do jeito mais simples possível E é um jeito que eu já testei E fica muito bom A gente vai pegar Cream cheese Aqui vai ter o equivalente a uma Colher de sopa cheia A nossa receita vai ser o suficiente E aí O iogurte Claro Tem que ser o iogurte Sem ser adoçado Tem que ser o iogurte integral Você pode fazer também Cream cheese E creme de leite Mas eu acho que o iogurte Fica mais legal Por textura E por proximidade de sabor Ele já é um pouco azedo naturalmente E o sour cream É um creme Azedo É um creme com toque bem ácido Ó Ele já tá virando um creme Então eu vou entrar com Suco de limão E pra não deixar ele super líquido E deixar ele com bastante aroma de limão Eu vou pegar Esse meio limão aqui E vou raspar só Tirar só as raspas dele Beleza Só pra gente ter mais Mais aroma de limão No meio de tudo Bom, beleza Vai com a textura que eu esperava Que é mais cremoso Se você for ver ele escorre da minha mão Mas ele não cai Todo líquido E ele também não fica preso O nível de acidez pra mim tá muito bom Não vai sal Não vai nada É só isso Cream cheese Iogurte E limão Tá aí Nosso sour cream Nosso pico de galo Duas receitas e um vídeo E vão acompanhar farritas Que vai ser O nosso quarto vídeo O nosso terceiro vídeo Que é o próximo São os frijoles refritos Que a gente come muito No México Como muito no Tex-Mex Que é a comida que vem do Texas Que é a fusão do mexicano Com toda aquela parada Americana que a gente tem Bora pro próximo Valeu Se chegar no final Que eu já tô chorando De cortar a cebola Você clica no vídeo Clica aqui embaixo Tá aqui embaixo Tá aqui embaixo Aí você não vai me ver chorar Você vai me ver feliz